A Maria Maciel tem as informações pra gente, vamos então, aí Maria, ontem tava faltando energia, esse problema já foi resolvido, Maria Maciel. Oi Edson, boa tarde pra você novamente, olha, aqui pelo menos as informações que a gente apurou, tava sim faltando, mas não energia, tava faltando luz em algumas salas. Vou mostrar aqui pra você uma dessas salas, olha, que o pessoal tá abrigado aqui, é, como é teu nome? Cícera. Cícera, tava faltando aqui luz na sala, mas já voltou? Já tem, já tem energia, já tem aqui. Tava faltando energia também ou era só a luz mesmo? Só a luz, ele já botou, já foi a ligação aqui, já tem energia. E me diz uma coisa, o que mais que vocês estão precisando aqui? Tá chegando aqui as doações, alimentação? Tá chegando, mas tá precisando aqui de higiene, fralda pras crianças, leite, tá chegando, aí chegou os costos, mas ainda falta gente que ainda tem, não tem costos, não tá dormindo nem sol, entendeu? Tá faltando as coisas. Mas com a energia agora já tá tudo tranquilo. Tá melhor com a energia, ele foi a ligação, ele aqui. Então tá bom, obrigada. Então a gente vê que aqui no Caique, do Papódromo, né, esse local que a gente tá, tem muitas famílias abrigadas. E a reclamação era justamente isso, que não tinha energia, algumas pessoas começaram a passar mal por conta aí de, não, tá tudo no escuro, né? E por isso houve muita reclamação. Aquela senhora diz que tá chegando, alimentação, chegaram alguns colchões. Vou saber aqui com mais esse pessoal aqui que tá. Boa tarde, tudo bom? E diz uma coisa, como é que tá aqui o abrigo pra vocês? Tá faltando alguma coisa? Tinha alguma sala sem luz? Já foi normalizado? Rapaz, aqui a gente tá... Tá aqui, graças a Deus, a gente tá precisando não, porque o Marco Barbosa tá chegando aqui, tá ajeitando aqui a população. A Silvânia Barbosa tá aqui junto com nós. Mas a luz, tem luz nas salas, tudo? Tem, tem. E a alimentação tá chegando? Graças a Deus, tá. Em relação aqui ao horário de dormir, tá tranquilo, a gente vê que tem muita bagunça. Tem alguém aqui pra ajudar na questão da limpeza, recolhimento do lixo, alguma coisa ou não? Hoje mesmo chegou o pessoal da limpeza e limpou o ambiente todinho. Tem o nosso líder, que é o Maxwell, que tá de frente, ajudando, correndo atrás do pessoal pra tá ajudando. Então, graças a Deus, a situação não tá fácil, mas a gente tá conseguindo ir devagarinho, né? Muitas pessoas tem aqui nesse abrigo? Tem mais de 250 pessoas. Tem bastante gente aqui. Mas, graças a Deus, todo mundo tá tendo o seu pouquinho cada dia. Todo mundo se organizando e não tá faltando nada, pelo menos pra ninguém, por enquanto. É, a gente tá chegando as ajudas, os governadores estão chegando junto, o Marcos Barbosa e a Silvana Barbosa também tá ajudando. Agora, gente, tô vendo ali um senhor deitado ali no chão, é porque não tem sala pra ele ficar? Tá faltando espaço ou não? É porque ele quis mesmo ficar ali. Ele que quis ficar ali, mas tem. É, ele que não quer ir, mas tem pra onde ele ir. Tem as salas aí pra conseguir ajeitar todo mundo? Tem sim. Tá bom. Como é teu nome? Aize. Aize, obrigada, viu, pelas informações. Olha, essa daqui é a situação aqui desse abrigo. Eu falava com uma pessoa aqui da prefeitura, que está ali do outro lado, porque aqui a gente tem o prédio do Caique, e do outro lado tem a CEMEI, que é uma escola. Ali, desde o início, foi um abrigo oficial. Aqui no Caique, as pessoas foram chegando, foram chegando, e por isso que a gente não vê nenhuma equipe de trabalho por aqui, seja da prefeitura ou do estado. Mas a alimentação que chega lá, vem pra cá também, os colchões, as doações também. Então, segundo ela, não tem essa equipe de apoio aqui por isso, porque não foi um abrigo oficial desde o início. As famílias foram chegando, foram se ajeitando e ficaram por aqui. Então, essa situação, essa é uma das salas, muita gente aqui dormindo, mas, segundo eles que estão aqui, a situação está tranquila agora, nesse momento. Eu volto com você, Edson. Ok, Maria, a gente sabe que é algo provisório, assim, por mais que já tenha passado uma semana, né, mas assim, os colchões pelo menos estão aí, né, mas faltam cobertas, falta travesseiro, enfim, uma estrutura um pouco melhor pra essas famílias que vão precisar voltar pras suas casas, ou pelo menos pra outras casas, se as casas já foram destruídas, né, mas que tenham o mínimo, inclusive, de atendimento, tá? Obrigado, Maria, pelas suas informações, pelo menos a energia voltou, né, os pontos de energia, as reclamações que estavam tendo também voltaram. Vamos continuar acompanhando, vigilantes e cobrando do poder público, né, esse atendimento imediato, rápido, ágil, justamente pra que essas famílias que, repito, não pediram pra estar aí, pra estarem em abrigos, pra estarem nessa situação aí, querem exatamente dignidade, né, dignidade. Então, vamos continuar cobrando.